Noices éUSB Noices éUSB Noices éUSB Noices éUSB Noite do a fé Noices éUSB Nós é Camaro, é Rio Nos é Camaro A luz é Red, nós é que não é pra casa Você é o estrelinho, você é o estrelinho, você é o estrelinho Aê, rapaziada, e aí Caio Produções, e aí Cazuza, tá tranquilo Aê, rapaziada, tem o que aí, tem o que aí É tiro pra caralho, irmão, tiro pra caralho Aê, rapaziada, tem o que aí, tem o que aí Aê, rapaziada, tem o que aí, tem o que aí, tem o que aí Aê, na moral É tu cabelo cortadinho Você é o estrelinho, 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 você é o estrelinho Fudeu! 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 Tchau, 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 tchau. Alguém aí, gosta de tomar uma dose de uísque energético aí? Oi, tem palme? Tem palme? Tem palme? Tem palme? O caralho é muito moringa! E aí, só quem é do Guarujá, levanta a mão pra o outro aí! E aí, Guarujá é o perro! É pra deixar, caralho! É pra deixar, porra! É pra deixar, malandro! E aí, mostreira, tá tranquilo? E aí, Didi Budok? E aí, Santo Antônio? É o Guarujá é o seu rosto! E aí, 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 Guarujá é o seu rosto! Cadê as alerquinas do Guarujá? Cadê as alerquinas do Guarujá? E aí, especialmente, só para as alerquinas do Guarujá! E aí, Maré Massa! E aí, rapaziada do Guarujá! 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 Rapaziada, a última vez que eu estive aqui no Barujá Sabe o que que aconteceu? A última vez que eu estive aqui no Barujá Sabe o que que aconteceu? É que eu gramei com a loira, já parei A última vez que eu estive aqui no Barujá Eu adorei no Nap É que a feminina eu te amo Ela é do Pernambuco Ela é do Pernambuco Ela é do Zanete de Morra Ela é do Zanete de Morra Ela é do Zanete de Morra Ei, rapaziada Vocês não sabem do perreco que tão falando por aí Vocês não sabem do perreco que tão falando por aí Se já quiser ir pra Fantástica, pode ir, gente Se já quiser ir pra Fantástica, pode ir, gente E aí, Didi Cabelo? Então falando por aí A voz é louco, a voz é louca, a voz é louca Ai, tu pensou que era impossível? É que no ciclo final não tem animais de tranquilir É só palhaço tenebroso que tá listado assim Valeu, rapaziada, por nossa satisfação Fico, chico, chico, chico Paibe, 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 paibe Paibe, Mirebe, paibe, 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 paibe Paibe, crema, paibe, paibe Ai, rapaziada, rapaziada Tudo nos ways Ai matando a picture pra behind É tiro pra caralho Tiro, pai, caralho Tiro, pai, caralho Sistema pra fantásticos Legenda por Sônia Ruberti